Tem 5 processos, 48.500, 5.332, 2012 e 18. Estado a audiência pública número 90 de 2012, que teve como objetivo a regulamentação do cálculo da alocação inicial de cotas de garantia física de energia e de potência, definição dos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado, sujeitos a transferência compulsória e procedimentos de revisão extraordinária das tarifas de fornecimento, nos termos da medida provisória 579 de 2012 e do decreto 7.805 de 2012. Diretor relator, doutor Edmundo Santana. Em 11 de novembro de 2012, foi editada a MP 579 e regulamentada pelo decreto 7.805. Pelo decreto, a competência da ANEL estabelecer até 21 de 2013 a alocação inicial das cotas de garantia física das usinas alcançadas pela MP, observando o mercado de casa distribuidora e o equilíbrio na redução das tarifas. Também foi atribuída como competência desta agência a realização, até 5 de novembro de 2013, da revisão extraordinária das tarifas de expulsão, no que devem ser contemplados os efeitos do rateio das cotas e da redução dos encargos setoriais e de uso do sistema de transmissão. Em 30 de 10 de 2012, em reunião pública ordinária, a diretoria aprovou a instalação de audiência pública com o objetivo de obter subsídios para o cálculo da alocação inicial das cotas, definição dos contratos de comercialização tal, sujeito da transferência compulsória e redução dos montantes e procedimentos e procedimentos de revisão extraordinária das tarifas de fornecimento nos termos da MP 579 e do decreto. A audiência foi encerrada em 15 de 11. Em 10 de 12, a SRE emitiu nota técnica que condensa a análise das contribuições recebidas e propõe a menudo de resolução normativa para a regulação do assunto. É o relatório. Procuradoria. Essa proposta de audiência pública, que foi, essa matéria que foi submetida à audiência pública, visa regular diversos dispositivos da medida provisória 579, como a alocação inicial de cotas, de que trata o artigo 1º, parágrafo 1º e inciso 2º, o mecanismo para variações na contratação das distribuidoras, de que trata o artigo 3º, a revisão tarifária extraordinária, de que trata o artigo 13, parágrafo 2º. A Procuradoria examinou a minuta de resolução, entendeu que as propostas que estão colocadas ali estão em harmonia com as disposições da medida provisória do decreto 7.805, então, portanto, estão em condições de ser apreciada pela diretoria. Foram recebidas contribuições de 23 agentes, entre distribuidores, geradores e consumidores. As contribuições foram analisadas em conjunto a partir de 10 temas, itens financeiros, compra de energia, data da revisão extraordinária, cálculo de cotas, cálculo de garantia física total, parâmetro de entrada para cálculo de cotas, sessões compulsórias, redução do CCAR de energia existente, repasse tarifária e outros temas. O detalhe da análise das contribuições pode ser encontrado na nota técnica 429 da SRD. Da mesma forma, a descrição pormenorizada da metodologia aprimorada para efeito da alocação inicial das cotas pode ser encontrada na mesma NT. Quanto à revisão extraordinária das tarifas, as contribuições foram no sentido de incluir itens que não foram objeto de alteração pela MP ou pelo decreto, o que não foi acatado pela SRE, até porque a revisão consistirá essencialmente na aplicação dos resultados da MP para todas as distribuidoras e ocorrerá em única data, 5 de 2 de 2013. E, andando exposto do que conta do processo aí listado, voto pela emissão de resolução normativa com o objetivo de estabelecer a metodologia para alocação inicial das cotas de garantia física, transferência compulsória do CCAR, redução do CCAR de energia existente, recálculo e revisão extraordinária das tarifas de distribuição. É o voto. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Dito, então, decidiu pela emissão de resolução normativa na fonte de minuto anex, com o objetivo de estabelecer a metodologia para alocação inicial das cotas de garantia física, concessão compulsória do CCAR, redução do CCAR de energia existente, e cálculo e revisão extraordinária das tarifas de distribuição. Salve. Tchau.